Voltando agora para a Câmara Municipal de Vereadores, porque o PSL ainda está se organizando com a saída de Jair Bolsonaro da sigla, não é isso? Sim, sim, o PSL se organiza. A nível de país, aqui no estado do Piauí, não é diferente. O partido trouxe a intenção de permanecer o seu projeto político, mas, na verdade, as lideranças demonstram algumas inseguranças. Por exemplo, o presidente estadual, Luiz André, afirma que o partido vai ter candidato próprio à Prefeitura de Teresina, mas vereadores do PSL hoje são da base do prefeito Firmino Filho, com cargos de secretaria, com vagas na Câmara Municipal. Então, como administrar essa situação? Nós conversamos hoje com o vereador Ricardo Bandeira, que é secretário municipal de Economia Solidária. Nem ele reafirma a sua pré-candidatura à reeleição à Câmara e também não confirma se o seu filho, Sérgio Bandeira, também lembrado, cotado, especulado, vai encarar o pleito proporcional. Vamos ouvir o parlamentar. O PSL, nós começamos esse grupo em 2016, na eleição de 2016, antes do presidente ir para lá. O presidente foi para lá em 2018. E é um direito dele escolher para onde quer. Ele disputou pelo PSL, foi eleito pelo PSL, mas é um direito de todo cidadão migrar para qualquer partido que se queira, né? E ele está criando um novo partido, mas nós estamos no PSL, continuaremos no PSL. Eu fui eleito pelo PSL. É um grupo bom, é um partido bom, eu tenho interesse em continuar. O candidato do seu grupo à Câmara Municipal continua sendo o senhor ou vai ser o seu filho, Sérgio Bandeira? Lá no PSL, nós temos três nomes que, com certeza, disputaram a eleição em 2020. Tem o vereador Luiz André, tem o vereador Ricardo Bandeira, tem a vereadora Terezinha, que fomos eleitos no PSL em 2016. Então, esse grupo continua unido. E aí, quem vai disputar a eleição entre eu e o Sérgio Bandeira pertence muito a Deus, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então, eu quero que o Sérgio seja candidato e o Sérgio quer que seja eu. A direção do partido estipulou prazo para essa definição? Não, nós estamos no mesmo barco. Tanto o vereador Luiz André, como eu, Ricardo Bandeira, a Terezinha Medeiros e os outros membros do partido. Estamos também, principalmente agora com essa saída do presidente, do PSL, estamos rearrumando a casa e desenhando uma nova chapa para disputar a eleição. Então, está todo mundo no mesmo barco, na mesma dúvida. Então, está todo mundo no mesmo barco.